Olá, boa quarta! Começamos este informe falando sobre a saúde pública do município. Na última segunda-feira, o prefeito Renato Bravo anunciou oficialmente o vice-prefeito Marcelo Brown como novo secretário municipal de saúde. Marcelo ocupava o cargo de forma interina. O novo secretário de saúde também esclareceu que não haverá cúmulo de função e nem salarial agora que assume oficialmente a pasta. Marcelo Brown é o sétimo secretário de saúde no atual governo. E você, está aguardando para realizar algum exame na rede pública de saúde municipal? A partir de dezembro, o paciente vai acompanhar a lista de espera pela internet. É o que determina a lei municipal de autoria do vereador Pierre, do PSB. A prefeitura vai implementar um novo sistema para divulgar a lista de pacientes que estão nas filas aguardando exames e cirurgias. Uma boa iniciativa, não é? E olha só o que aconteceu. O tapume que foi colocado para isolar a estação livre durante o período de obras foi pichado na última terça com a frase O usuário quer pegar a condução dentro da rodoviária Além de um xingamento, a pichação faz uma crítica ao prefeito e cobra providências do atual governo. O secretário municipal de serviços públicos solicitou a limpeza e fez um pedido aos responsáveis pelo programa Cidade Inteligente para identificar a autoria da pichação através das câmeras de segurança próximo à praça. Fique com a gente nas redes sociais da Luau TV Outras informações ao longo da nossa programação Até já!